Boa noite. A reportagem da Itatiaia constatou que cresce 20% em média por ano o número de obras irregulares na cidade de Belo Horizonte. É muita coisa. Só neste ano de 2022, até agora, 2 mil irregularidades constatadas. Ora, 2 mil constatadas pela fiscalização, que sabemos é insuficiente, não tem gente o bastante, não dá conta de cobrir a cidade como um todo. E nós sabemos que as causas são várias, mas todas giram em torno de desconhecimento e falta de condições. Desconhecimento tem muita gente que sequer sabe que para construir um barraco tem que ter um projeto, tem que ter um cálculo, tem que ter um mínimo de arquitetura. E falta dinheiro para muita gente também. Vamos dizer que Belo Horizonte tem hoje 800 mil imóveis. Se é que 100 mil seguem as normas, sabem que tem que ter um registro no CREA, sabem que tem que ter um projeto arquitetônico. Se for o caso, um projeto de cálculo, mais uns 500 mil sabem que tem, mas não tem dinheiro. E tem ainda uns 200 mil que sequer sabem disso. E construir sem nenhuma estrutura, sem nenhum planejamento é um perigo. Trouxe tão sério que nesta sexta, no Convergimento de Aração, eu fui falar do tema e disse o seguinte, ah, eu já fiz umas casinhas com o mestre de obras. E caíram de pau no telefone dizendo que não pode fazer sem dinheiro. Eu sei que não pode, mas o engenheiro fez a planta. O outro engenheiro de cálculo viu que não precisava de fazer, porque mandar só você faz o alicerce, amarra as vigas, amarra em cima. A casa não vai cair. Tudo com ferro, novo, bom e na medida certa. Mas, em tese, todo mundo tem que ter um engenheiro, pelo menos, fazendo o projeto, dando orientação. Falta a Ucréia, que é o Conselho Regional, mais de estímulos a essas parcerias. E falta a Prefeitura de Belo Horizonte, Contagem, todas elas. Um acordo com a Câmara e com as faculdades de engenharia para que estudantes no nível mais elevado possam fazer esses projetos, auxiliando quem precisa. Uma amiga querida, que morreu muito nova, Maria da Penha, Penzinha, ela foi professora da faculdade de engenharia. Ela sonhava com um projeto desse. Morreu sem fazer. Bora lá fazer uma parceria de prefeituras, faculdades de engenharia, para ajudar quem precisa fazer um projeto e não tem condições. Bora, senhores vereadores, está na hora. Abraço.